Oi gente, olha só o meu cabelo novo, olha como eu tô linda e hoje eu vou fazer uma maquiagem maravilhosa Vamos começar? A maquiagem é top, hein? Olha só tudo que eu tenho novo Um rímel azul, olha que lindo que tá ficando pessoal Vamos ver agora o que a gente pode usar aqui Eu quis fazer uma coisa assim bem tchan, tipo azul e bem colorido Olha só, eu aluguei, gente, essa maquiagem, tá bom? Olha só, colorido de arco-íris, a sombra e também pra combinar Peraí, deixa eu botar aqui o delineador azul também combinando, gente, olha que linda Ela tá muito pop, né? Com esse cabelinho loiro, essa maquiagem E esse arquinho, esse arquinho parece ser da Vampirina, né? Quem conhece a Vampirina? É muito legal esse desenho, gente Olha só, ficou top! Ficou linda e maravilhosa Vamos ver o que a gente pode usar aqui É, já tá tudo muito colorido, né? Então vamos botar um blushzinho Um blushzinho Bem delicadinho Vamos botar um rosinha bem clarinho Cadê um que tinha aqui bem clarinho, que também é de graça, né? Então vamos usar esse, bem clarinho, pra não ficar também muita informação, né? Deixa eu ver agora Ficou fofinha, gatinha Vamos botar o batom combinando com a sombra, gente Olha que tudo! Maravilhoso! Gente, olha só! Existe um batom assim? Não, né? Você tem que passar cada pedacinho de cada cor Mas ficou lindo Ai, gente, eu acho tão bonitinho quando ela faz isso Parece que vai morder, né? Vamos botar essas estrelinhas aqui, gente No olho, pra decorar na bochecha e na testa Olha que fofinha Vou botar seis Seis em cada lado Três embaixo e três em cima Pra combinar, né? Pra não ficar nada assim desigual Vou botar do outro lado Calma, gatinha Gente, eu tô muito apaixonada nessa maquiagem Muito! Vocês gostam de se maquiar também? Escrevam aí nos comentários Se vocês também gostam E agora eu acho que finalizou, né? Vamos ver aqui Ah, gente! Vamos botar essa maquiagem Esse blushzinho Pra combinar Ah, eu não queria não Mas ficou tão lindo Tudo colorido E tem o blush colorido Vamos botar, né? Deixa eu dar mais uma retocada aqui No batom dela Olha só! Combina com a sombra Combina com tudo, gente Eu tinha que usar esse pó Não adianta Olha, gente! Que linda! Deixa eu ver se ela piscou o olho Piscou o olho Ah, piscou o olho! Ela piscou o olho, gente! Se a gente aperta na tela Muito legal Deixa eu ver como é que você ficou Olha que linda! Ai, desculpa! Eu bati na barriguinha dela, gente Vamos ver o que ela pode fazer Ela voa! Se a gente fica segurando aqui No dedinho Na tela Ela vai voando Da cambalhota! Que legal! Coitadinha! A gente ficou toda despenteada agora Vamos pentear esse espelhinho Volta aqui Ai, fiz um arco-íris! Que linda! Olha os espelhinhos dela Todos penteadinhos agora, né? Você ficou linda! Gente, de 0 a 10 Deixa eu anotar aí pra gatinha E aí